Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal, e hoje separei mais um assunto importante para nós trompetistas. Bocal, qual que eu devo escolher? Mas antes da gente dar seguimento, deixe aqui nos comentários para mim, qual bocal que você usa? Bom, quando o assunto é sobre bocais, nós sempre ouvimos questões como qual o melhor bocal para tocar agudo? Qual o melhor bocal para tocar na orquestra? Qual o melhor bocal para tocar jazz? A resposta para essas questões é depende. Isso por quê? Porque na maioria dos casos, um bocal que funcione muito bem para mim, um bocal que funcione muito bem para você, pode ser que essa mesma numeração, essa mesma marca de bocal, para outra pessoa não irá funcionar. Então a escolha de bocal é sempre um assunto muito pessoal, é muito importante que a pessoa se sinta confortável, e na maioria das vezes a numeração que vai funcionar para uma pessoa não irá funcionar para outra. Mas claro que a escolha de um bocal envolve sim algumas características que são importantes nós levarmos em consideração. Serão essas características que nós iremos falar agora. Então quando falamos de bocais que possuem, por exemplo, diâmetros maiores no copo do bocal, bem como uma profundidade maior, assim como um furo e backbore mais amplos, esses bocais têm por característica uma sonoridade mais larga, uma sonoridade com mais corpo no seu som. Geralmente esses bocais, essas características, são buscadas por trompetistas de orquestra sinfônica, bem como numerações como 1C da BA, 1 e 1 quarto C, 1 e 1 meio C, 17C4 Yamaha, 17B4, 16C4, Schilke 17, Schilke 20, são alguns exemplos de numerações de bocais que possuem essas características. Já alguns bocais com diâmetro menor, uma profundidade mais rasa no copo, bem como furo e backbore mais estreitos, tem por característica uma sonoridade mais direta, uma sonoridade mais compacta, um som com mais ponta, podemos dizer assim. Essas numerações de bocais, na maioria das vezes, são procuradas por lead trumpets, geralmente que tocam em Big Band. Então essas numerações, essas características, podemos dizer que são, na maioria das vezes, escolhas de trompetistas que tocam pop music, que se encaixam na música popular. Bom, e para que a gente faça a escolha certa desse bocal, desse material que nós vamos utilizar, o mais importante de tudo é que a gente faça o maior número de experimentações possíveis, tanto de numerações, quanto de marcas de bocais. Mas claro que isso tudo deve ser feito com muita cautela, com muito cuidado. Por quê? O mais importante é que a gente saiba, primeiro, a característica daquilo que nós temos que tocar, e segundo, nós temos que ter em mente o tipo de sonoridade que a gente deseja. Mas se você ainda tem dúvidas de qual bocal utilizar, minha sugestão é que você comece do princípio, digamos assim, utilizando os bocais mais comuns, os mais utilizados sempre. As numerações mais comuns, 7C, 3C, 1,5C, 1,4C. São os bocais mais comuns, mais fáceis de encontrar, e que, ao princípio, irão suprir todas as suas necessidades. E por último, mas não menos importante, eu preciso ressaltar com vocês. Pessoal, o bocal, ele não é o responsável pela nossa progressão no instrumento, digamos assim. O estudo diário, o estudo com dedicação, o estudo consciente, isso sim, será o responsável pela nossa evolução no instrumento. O bocal, a escolha do bocal certo, sim, será importante para a característica daquilo que queremos tocar. Bom, muito obrigado por você que esteve comigo aqui até agora. Lembrando que esse foi um vídeo curtinho, falando sobre as características e a importância da gente fazer uma escolha de um bocal correto. Mas, eu quero deixar um aviso para você aqui. Dando seguimento a esse tipo de vídeo, nós iremos falar sobre as características de copo, de borda, backboard, furo. Então, tudo isso pode influenciar a nossa escolha, tá bom? E o que isso pode nos ajudar também. E galera, se curtir o vídeo, deixa aquele like aqui para a gente. Lembrando que esse joinha é o combustível aqui do nosso canal. Ele me ajuda a cada vez mais trazer esse tipo de conteúdo para vocês, beleza? Quebra essa para mim. Bom, se não é inscrito, também peço que se inscreva e compartilhe com o máximo de número que vocês conseguirem, beleza? Te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço.